Fara aí pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo no canal E hoje eu vou estar jogando o incrível final de Pokémon FireRed Um jogo que eu já trouxe aqui no canal faz tempo Eu zerei, né? Eu passei da primeira liga Pokémon Aí eu já... Aí o que eu fiz agora, galera? Eu enfrentei todos os ginásios da região de Kanto e peguei todas as Isigna E agora só falta enfrentar o Red pra estar zerando o jogo definitivo, beleza? Então vou estar mostrando aqui para vocês eu subindo o monte, a montanha Para estar enfrentando o Red Vai ser bem rápido, tá galera? Esse vídeo Então vai deixando logo o seu like aí E também o seu comentário do que você acha aí da segunda geração de Pokémon Em tudo, tá galera? Não só dois Pokémon, mas também do jogo O Pokémon Gold e tudo mais Eu nunca fui assim de jogar muito A segunda geração, né? Não é à toa que toda vez como eu vou jogar Eu sempre... Eu sempre dou uma olhada no YouTube Para eu lembrar o que eu tenho que fazer, né? Porque chega um momento que eu fico perdido e não sei para onde eu tenho que ir E aí é complicado, né? Então é uma região que eu não estou acostumado a jogar muito Mas até que é maneiro, tá? Essa é a ideia de você voltar para a última região, né? Que é Kanto E poder estar enfrentando o ginásio É uma pena que não é assim para todos os jogos, né? E bom, eu não sou muito acostumado Eu quero saber de vocês aí Se vocês são acostumados aí com a segunda região aí Eu acho que é aqui embaixo aqui, ó Eu odeio como isso acontece Acontece que você está bem quando o jogo está muito acelerado É você acaba não conseguindo entrar numa porta Nossa, usar mapa assim com a velocidade aumentada é muito ruim, cara Você tem que desligar a velocidade E fazer a velocidade normal para poder estar escolhendo o mapa para voar, né? Bom, já estamos aqui, o Red está aqui na montanha E bom, deixa eu mostrar aqui o time Aqui para vocês aqui Esse daqui vai ser o meu time O C-King ele vai resolver tudinho aqui sozinho É o que eu espero, né? Vamos dar um save state Aqui, deixa eu ver se o cheat está ligado Aqui, pelo que eu me lembro Eu liguei antes de gravar o vídeo Deixa eu ver Tá, tá tudo funcionando Ah, Guilherme, que cheat tu está usando? Eu estou usando o cheat que eu ensinei Recentemente no canal Para consertar o save Beleza? Porque esse jogo aqui O save não estava funcionando, né? Estava dando save erro E aí você usa um cheat para fazer o save funcionar Porque como eu zerava o jogo Voltava desde o início Resetava tudo E aí eu não conseguia vir para a região de canto E bom, vamos enfrentar ele aqui logo Um homem sem muitas palavras Pikachu, 81 Vamos dar um sword dance aqui Ele não tem como nos atacar, né? Porque eu tenho uma habilidade, né? Que absorve eletricidade Então simplesmente o Pikachu é inútil aqui contra mim Bom, vamos dar um surf aqui Ótimo Vamos dar um poison jab aqui Droga, deu tudo errado já, galera B.O. Deu B.O. aqui Vamos usar um fry Boa Tá bom Vamos usar um hash slash E depois eu dou um fry de novo Tá bom Acho que aqui já mata ele Acho que eu sobrevivo dois turnos aí De Dois turnos não, né? Vamos trocar aqui por hat kit aqui Porque eu vou dar for restore ali nele Aqui eu tenho um só Ah, mano Eu não sei porque o Pikachu me acertou ali Um Um Volt attack Acho que é porque O meu sea king não conseguia mais absorver, né? Porque eu acho que já tinha liberado todos os status Isso não faz sentido, né? Mas é isso daí Bom, vamos dar de charge aqui Tá bom Vamos aproveitar e dar um Naked Green Vamos tentar aumentar o nosso espetáculo aqui Boa Tá bom Foi ótimo pra nós Boa Vamos dar mais um aqui Ótimo Tá bom Isso daqui é muito ruim pra nós Paralisa Não paralisou Tá bom Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos dar um crank pra ver se a gente consegue diminuir a defesa dele Ótimo Isso daqui foi ótimo, tá? Deixa eu ver o que ele vai usar Vai usar espio Eu vou dar um crunch aqui Eu acho que mata Boa Agora falta quem? Falta o Charizard Acho que dá aqui pra tancar Não, deu pra tancar não Beleza Deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu tenho um fresh aqui Vamos tentar diminuir um pouquinho a precisão dele Ah, aqui eu vou ter que usar um Ótimo Pô, que isso Você não erra não? Caraca, mano O cara é anti-erro Aleluia Ah, mano É sacanagem, mano O Ice de Leste já tem uma precisão ruim E o cara acerta mesmo assim Toma Aí ó Vamos É isso daí, galera Aí tá o Falda O Hall da Fama Foi mais complicado do que eu achei Mas isso daí Vamos ver se vai salvar E eu quero ver o que vai acontecer no pós-game Provavelmente não vai acontecer nada, né? Então vou dar um mini pause aqui Eu já volto Estamos aqui Depois do zeramento Tá tudo incertinho aqui Salvou mesmo Vamos falar aqui com o nosso professor Pra ver se Se ele tem alguma coisa nova pra falar Tem nada de novo aqui Deixa eu perguntar esse cara aqui Provavelmente não, tá bem E vamos falar com a nossa mãe, né, cara? Deveria ser a primeira coisa que eu deveria fazer, né? Tá? Eu falo de cama ali Brincadeira Eu não falo de cama não, mas Agora que eu consegui tudo Ganhei tudo Eu vou deitar aqui E é assim que eu encerro esse vídeo aqui Galera, muito obrigado Se você assistiu até aqui Não esquece de deixar o seu like, beleza? Seu like ajuda muito Assim como o seu comentário Comenta aí, beleza? Não vejo Esse vídeo e saia assim Comentar É bom Tenho Tenho Ah Foda-se, galera